Música E aquela Rita do Twitter, eu odeio o cabelo dela Talvez, é, querias ser a única com o cabelo esquisito Claro, aquilo era a minha cena Mas não continuas a ser a única, que ela é uma peruca Não, não é lógica. Tenho referências. Olá! Estás boa? Muito bem. Então... Tem lá aí uma garrafa de água? Ah, eu estou tendo tudo. Estás aí mais para o fim? Então, têm em vista as notícias? O que é que têm achado? As autárquicas? Uma merda. Aquilo não é tão interessante. Eles não prometem nada. Olha, já. Não é nada de jeito. Isso que eu penso. É pá, um gajo que viesse me dissesse, vou acabar com a sopa. Vou acabar com as aulas. É pá, votava no gajo. Olha, era difícil, era assim. Mas tipo, nem é o melhor. Estás estúpido. Vinha de fazer cenas melhores. Vinha de fazer cenas melhores. Tipo sei lá, eu propunha tipo, conceitos grátis para todos os... Não, sim. Isso é melhor. Claro que é melhor. É, eles falam assim. Os músicos ganhavam vezes, mas eles ganham tanto mais. É pá, calura? Eu tive uma ideia. Vou-vos para a sala de reunião. Ora bem, eu convoquei esta reunião porque precisava de falar convosco sobre uma coisa muito importante. Como eu estava a dizer, eu convoquei esta reunião porque vocês são umas bestas que nunca querem fazer nada daquilo que eu quero fazer. Bem, olha, são horas das boas ideias da Ani, não é? Sim, vamos lá ouvir. A Ani é que tem ideias brilhantes, já vamos ouvir as ideias da menina, as melhores ideias. Quer dizer, como se acabar com a sopa não fosse a melhor ideia do mundo. Não, não é sopa! A sopa é o que faz o mundo! Só me tente a massa! Que amor! Joga-me, cara! Joga-me, cara! Joga-me, cara! Joga-me, cara! Joga-me, cara! Joga-me, cara! Então... Joga-me, cara! Joga-me, cara! Joga-me, cara! E eu vou meter no Facebook e no Twitter e vaisse a orthoparar Mother-�ess. Já lá sabe você? Ah, la! Então, vamos à escola,vemos ver quem é que é que é! Joga-me, cara! Poxa... Ei, mas tirar a humidade... Epá, mas com a humidade! Olá a todos, eu sou o Conguito e encontrei aqui 3 jovens que não sei se são WTF. Vocês já são WTF? Não, mas vamos ser. Vocês querem muito ser WTF, não querem? Imenso. Eu também queria e não é que sou mesmo. Mas agora vocês acham que eu tenho o perfil ideal para ser um candidato às melhores cenas de sempre do mundo WTF? Obviamente. Vocês não têm dúvidas? Não. Ninguém tem dúvidas, nem em casa, ninguém tem dúvidas. Eu sou o melhor candidato. Se eu fosse à vossa escola, o que é que vocês queriam que eu fizesse? Eu não sei. Ok, estou a sentir a vossa cena, dançar, não sei quê. É isso mesmo que estou a pensar em fazer na vossa escola ou mesmo votar em mim? Vamos. Como é que eu posso ter a certeza que vocês vão votar em mim? Eu sei que vou a ganhar, eu sei que vou a ganhar. Pessoal, acham que eu me devo a candidatar a coisas? Sim. Eu acho que sim. Sim. Porquê? Porque és o maior. Gosto do teu estilo. Porque faz vídeos muito bons. O maior é porque sou gordo? Mais ou menos. Pessoal, o que é que vocês queriam mudar no mundo? Medidas que alterassem coisas que existem na nossa sociedade atual? Está tudo bom. Está tudo bom. Olha, fantástico. Eu gostava que toda a gente andasse vestida como tu. Sabe, é um estilo inspirado em verão e inverno. Verão e inverno. É fantástico, é verdade. Tu, gostas de futebol? Adoro futebol. Eu também adoro futebol. Gostavas de ir, tipo, a Inglaterra ver um jogo do Manchester United contra o Manchester City? Sim. Era fixe, não era? Então, olha, votem em mim. Votem em mim porque isso pode acontecer. Você não é fixe! Não! Ei bros, a minha campanha é sobre umidade. E a tua qual é? Não queres saber. Por isso, é assim que vai ser. Remedy. Não percebes nada de umidade, pois não? Não, não percebo nada de umidade. Mas tu vais-me explicar. Não vais para aqui. Vou, vou. Tens aqui alguns equipamentos que utilizas para tirar a umidade de certos e determinados sítios. Certo. É. Coroa, swag e umidade infinita. Exato. Mas umidade na coroa? Dois. Óculos. Para a umidade não se infiltrar nos olhos. Gostei do facto de não responderes à minha primeira pergunta. Três. Casaco. Para não ficar todo cagado. E nem sequer deste a oportunidade de fazer uma segunda pergunta. Faz agora. Faça agora a pergunta. Esses óculos servem para aqui mesmo, para não entrar umidade? Nos olhos. Nos olhos? Os meus não servem para isso. Só os teus. São uns óculos especiais. São. Feitos de que material? De Cabedal Remedy. Não parece. E sabes que mais? Não. Isto? É para tirar a umidade que fica assim nas bordas de... Ah, a umidade das bordas é sempre a pior. Agora estás a ver ali? Não tem nada. Foi não. Porquê? Porque já lá estiveste, não foi? Já. Bandido. Então se querem saber mais, contactem. Porque a umidade somos nós. Somos? És mais tu do que eu. Eu não sou propriamente desta candidatura. Eu sou o MIDE. E tu és a umidade que eu realmente vou tirar porque vais votar em mim. Por isso se querem saber mais da umidade, votem em mim. Senão esta faca será direcionada para vocês. Não, mas eu não vou votar em ti porque eu tenho a minha própria candidatura. A minha avó vai votar em ti porque ela tem um bocado de carucho na parede. E realmente isso é uma faca. Eu vou votar em ti também. Vou votar porque eu gosto muito da tua candidatura. Gosto muito da minha idade. És uma pessoa muito humilde. És sim senhora. Estão com medo? O que está a fazer sócio? Então meu, olha, mais um voto. Sabe? Ah, calma. Estás a angariar votos. Claro, meu. Já sabes. Ah, não perdes tempo. É isso mesmo. E tu? Vais votar em mim, né? Não pode. Eu vou votar em branco. Então é assim, colegas. A minha campanha está fortíssima. Porque eu vou acabar com as cenas de nudez. Olha lá. Eu vou acabar com as cenas de nudez dos filmes. E aquilo já muda mais. E vamos acabar com aquela coisa nas novelas. Ah, quem matou o António? Isso já resulta. Ah, sim. É muito importante quem é que matou o António. Ok. Eu sinceramente acho que sou a candidata mais forte porque tenho com prioridade o ambiente. E, como tal, já fiz aqui uma lista de objetivos. Para as florestas precisam de ser... Ah, as florestas? Eu não me lembrei. É essencial. Kiko, desculpa. Ah, não, não, não. Isto aqui... Eu estou a pensar em relação alta. Não tenho nada a ver. Desculpa. Ok. É assim. O que vocês não estão a perceber é que a minha campanha tem tudo para ganhar. Porque é uma campanha com que as pessoas se podem identificar. Toda a gente tem um sonho. É claro. Não, não, não. Eu só posso estar a ouvir mal, não é? Quer dizer... Com licença. Eu posso. Isto é relevante. Isto é relevante. Isto é relevante. Isto é relevante. António, sonhos, animais, florestas... Ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber e querem resolver os problemas mais graves do nosso país. Sou eu quem vai acabar com o verdadeiro problema do século 21. Eu vou acabar com o sofrimento de todas as famílias. Eu vou acabar com os croques. Nós estamos aqui em pleno Saldanha e viemos à procura do NERP porque soubemos que estão a haver eleições e o NERP não se quer candidatar. E em vez de estar aqui a falar connosco... Não, está a falar ali com uma rapariga. Pois é. Portanto, nós vamos falar com ele e tentar saber mais informações. Olá. Olá. NERP. Nós soubemos que vão haver eleições para o YouTube e tu não queres fazer nada. É pá, NERP, fazer eleições dá boia de trabalho. Eu prefiro só ficar a dormir e isso. Estás a ver? Mas olha lá. É assim. Há equipas, tipo... Pronto. Equipas que fazem tratando o marketing, tratando essas coisas todas. Falam com as pessoas das escolas e isso. E pá, nós talvez podemos conseguir arranjar-te maneira de teres uma candidatura bacana. É pá, se me conseguirem arranjar uma... É pá, mesmo assim não sei. Vocês acham que eu devia candidatar-me? Ah, eu acho que sim. Tu consegues. Tens um padrão e, pá, eu acho que sim. Sim. Eu acho que vou candidatar. Mas porque tenho um padrão. Tipo, acho que me vou candidatar. Acho que tenho caixas na perfeição. Isso foi o que ela disse. Mas sim, vou-me candidatar. Muito obrigado por me terem aberto os olhos porque eu pensava que não ia, mas afinal vou. É isso mesmo. Pronto. Missão cumprida. Conseguimos e o NERP vai-se candidatar. Olá, fofuchos. Eu sou a Priscila. Como estão vocês? Tenho hoje uma notícia boa boa. Tipo... Um novo grupo de candidatos vai começar uma eleição. Eleições como deve ser. Por isso, se querem juntar, votem nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Todas as coisas boas que há. Youtube. E meus chuchus. Fiquem sempre atentos porque vão ter notícias pesquinhas aqui da Priscila. Alexandre Pescula. Bem, pessoal, encontrei aqui duas raparigas que veem os meus vídeos. E como é que elas se chamam? Filipa, Maria. E portanto, eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer. Eu estou a candidatar-me às eleições e eu preciso saber se tenho o vosso voto ou não. Sim. Claro. Sim. Só podem votar em mim. Claro. Então, olha, eu vou explicar, antes de vocês votarem, vou explicar o meu maior objetivo nesta campanha, que é acabar com as crocs. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Eu não uso. Não, não, não. Não mesmo? Uso, mas por ti vou deixar de usar. Menos uma pessoa. Está a correr bem, está a correr bem. Eu, se me candidatasse a alguma coisa, eu queria acabar com as cenas porno dos seus portugueses e com aquelas novelas do tipo Ai, quem é que matou o António? Vamos acabar com isso? Sim, vamos. Porreiro. Então, vocês votavam em mim, de certeza? Claro. Sim. E se eu te pagasse? Eu voto no Nervo. Vai, um, dois, três. Vamos, vamos. Eu voto no Nervo. Muito bom. É pá, ó Senna, preciso falar contigo. Ai, o que é que foi agora? Temos um problema. Não, tu tens um problema. Não, eu tenho um problema e tu vais me ajudar. É pá, ó Rita, deixa-me, deixa-me estar quietinho. Porquê que eu ia te ajudar? É pá, porque eu preciso a tua ajuda. Passas o seguinte. A Pepe é um problema. A Pepe não é... É, estás a gozar a Pepe? É pá, é ela com aquele cabelo, ela tem mais fãs que eu, ela assim vai ganhar as eleições. Precisa a tua ajuda, precisa... Precisa-me fazer esses vídeos para o YouTube, a culpa não é minha. Pá, precisa, tá bem, e agora, e agora? Tá bem, precisamos resolver o problema. O que é que eu ganho em troca? Ó pá, quando precisares de ajuda, eu também te ajudo ou não? Tá bem, estão a ouvir dizer que essa língua faz milagres. De logo eu preciso a tua ajuda. Tá bem, tá bem, mas não te esqueças de que eu disse. Tá bem, eu ajudo, eu ajudo. Então olha, precisas de tudo aqui? Precisamos de tratar do assunto da Pepe, cortar o mal pela raiz, logo. Ah, também eu conheço alguém. Ok, queres fazer isso? Sim, o mais depressa possível. Mas não te esqueças que me estás a dever um favor. Pá, depois a gente fala disso, agora vai a tratar do que interessa. Hello, master, querendo vir? Sim, sim. Sim, tem que haver mais. Então, eu preciso de pedir um grande favor. Como meu pedaço? Não, não é isso. Não é um assassino, é um aniquilação. Um aniquilação? Eu sei, é difícil. Mas... Por que é que eu preciso de pedir coisas? Por que? Por que isso não é como Pepe. Ah, é fã. Sim, eles vão ter isso aí. É não fácil para eles. Mas, eu sou um majeira, então eu posso... Eu posso... Eu posso... Fã-lizar. Sim, eu acho que você vai fazer isso. Oh, não. Ok, sim. sensual. Não há mais sensual. Exatamente. Isto aqui toda a gente concorda. Toda a gente... Claro que concordo. Então diz-me o seguinte, se eu concorresse, por exemplo, às autárquicas ou qualquer outra coisa, tu votavas em mim? Eu votava em ti. E porquê? Porque a sensualidade acima de tudo. Exatamente. Muito pertinente, muito correto o Gonçalo. Então imagina que eu tinha uma candidatura relacionada com videojogos. O que é que tu achas que eu poderia fazer, eventualmente? Provavelmente podias ganhar, era o que podias fazer. Tu vais convencer toda a gente na tua escola a votar em mim. Com a certeza. Não, não é quase. É a certeza absoluta. Pronto, certeza absoluta. Eu voto no Remedy. Obviamente. Porque eu sou mais sensual. Olá a todos. Eu sou a Sheila e hoje trago-vos uma notícia acabada de sair do forno. Ouvi dizer que a Pepper Ann vai ser raptada. Acreditam? Eu também não acreditava, mas vou esperar para ver. E ainda há mais e muito, muito, muito mais. Isto promete. E se calhar haverá menos uma concorrente na campanha. E isso é muito bom para o resto dos candidatos. Não é? É sim, senhora. Por hoje é tudo. Mas eu volto brevemente quando tiver mais novidades. Tchau. Olá, ouvi dizer que tu ias candidatar. Posso votar em ti? Claro que podes, jovem, então. E posso conviver toda a gente da minha escola a votar? Qual é a tua escola? É, o colégio de São Tomás. Tomás, já é o meu nome. Botem todos no PACI. Uhuuu! Então, meu, o que é que se passa? Ei, se quero arranjar uma ideia, tipo, brilhante para a cena dos votos, não consigo arranjar nada, meu. Não sei nada. Senta-te aí, vá, senta-te, vá, explica aí o que é que se passa. Puta, preciso de uma ideia brilhante, meu, para arranjar os votos todos, mas não tenho nenhuma. As ideias brilhantes estão comigo, queres o quê? Ah pá, sai aqui, chá, não me sai nada, velho. Nem nada, nada, nada. Pera, pera, acho que está, pera, acho que está, onde é que as pessoas votam, acompanha-me, nas escolas, ou não? Mais ou menos, vá, continua, continua. Onde é que nós vamos fazer campanha, nas escolas, se eu mandasse uma bomba de mau cheiro, em todas as salas de voto, em todas as escolas que a gente for, assim ninguém votava, meu. Não, porque as, não, 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 as pessoas não votam nas escolas, votam na internet. Ai, ah, pois, é pá, fã, que se... Ah, cagando a ideia, não, tá bom, não, tá bom. Então não sei, não tenho nada. Já sei! Boa, boa. Pensa. Estou a pensar. Se eu pintar as bandeiras de campanha do Senna, todas de vermelho, e soltar uma manada de touros na escola, pumba. Como é? Vás ganhar boias votos assim. Se for do Remedy. Vás ganhar boias votos assim. A Rita não fala pena, ela já tem o cabelo. Assim era logo dois, já viste, o que eu pintasse e a Rita. Ainda largava mais uma sala de professores, só para aquecer a Senna. Pá, eu acho que assim não vais lá. Eu acho que assim, assim as pessoas vão todas votar em mim. Por que é que haveriam de votar em ti? As ideias brilhantes estão comigo. E tu aniquilas os outros concorrentes. Já. Já, só sobrou com um guito, fixe. Não sei, velho. Não sei. Eu também não sei. Quero dizer, eu sei o que é, mas não te vou dizer. Oi? Estás lixado, puto. Estão todas contigo? Já se venha. Ah, o que é que vais inventar agora? Deixa-me concentrar, boy. Estou a apanhar as ideias. É assim que se pesca. Para, para, para. Chega, 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 chega. Oh, boy, está-me a apagar as ideias. Não, confianças, ok. Ainda nem sei quem tu lhe fez de save nesse mambo. Oh, puto. Olha, acabei de ter a melhor ideia. Com quem estão as ideias brilhantes? Não fujas, não fujas. Sócio. As ideias brilhantes estão todas contigo, não é? Não por muito tempo, vá. Começa a cuspir. Sim, vou-te fanar as ideias, está a olhar o quê? Quem vai ganhar estas eleições? É aquele puto nervo da pura street. Dúvida nenhuma. Eu nem preciso de votos. Represente, sabem como é que é. Olá, pessoal. Então, estou aqui com mais três pessoas que acho que veem os meus vídeos, não é? Eu vejo. Eu vejo. E como é que vocês se chamam? Eu tenho aqui uma pergunta que vou-vos fazer muito sério. Que eu estou a concorrer às eleições. Vocês sabiam disto. E, portanto, eu preciso do vosso voto. Ok. Ok? Eu vou-vos dizer as minhas propostas. Vou ver se vocês concordam ou não. Antes de votarem. Ok. Portanto, o meu maior objetivo com esta campanha é acabar com as croques. O que é que vocês acham? Sim. Alguma de vocês usa croques? Não. Eu tenho oito anos. Estão-me a mentir? Não. Certeza? Absoluta. Está bem. Então, tenho aqui boa gente. Portanto, votem em mim. Não votem em nenhum deles, ah? A campanha é minha. Vocês vão votar em mim. Ok? Ok. Mas, espera. Para votarmos em ti, gostarmos de tirar uma foto contigo. Se não, não. Está bem. Está bem. Está bem. É justo. É justo. Portanto, arranjei aqui mais três embaixadoras, não é? Sim. Para você. É? Então, olhem. Vocês não vão deixar ninguém na vossa escola usar croques? Claro que não. Proibido. Proibido para sempre? Proibido. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, pronto. E vocês vão votar em mim e vão dizer que toda a gente está a votar em mim? Claro. E porquê que eu mereço o vosso voto? Kiko is hot! Como é que é, pessoal? Daqui na Arb Distrito, ouve a sangaria uns votos, não é? Oh, olha ali. Puto com um grande telemóvel, boy. Oh, anda lá. Anda lá. Então, meu, como é que é? Está-se bem ou não? Ei, tens um grande telemóvel. Deixa lá ver. Deixa lá ver. Muito afixe, não é? Olha, já posto. E vota em mim. Senão, a mané arrancai e tiro tudo. Passa, 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 passa. Ei, ei, ei. Tem que deixar que o quadro tudo lá em cima. Vai, entram lá rápido. Se vocês o que quiseres, a minha vacina, olha. Eu vou carregar? Carreja aí no botão. Para o quarto. O quarto, sim. Oi, posso... Então? Então o quê? Posso entrar ou não? Não há espaço, não sei. Não tenho ver aqui de escadas. Está completamente vazio. Não, se entrasse tinha que começar a fazer aquele barulho. O piso. Não, mas não dá. Agora é chato também, depois ninguém sobe. Tens bem-me que ir de escadas. Eu estou sem barrado. Ele tem razão. Estou a barrá-lo. Estou a fazer o mesmo que me fizeram e que me deixou de rastos naquela noite fatídica. Não. Eu vou olhar para o Senna, encher o meu coração de amor e dizer... Senna, tens bem-me que ir de escadas. Desculpa, não há mesmo espaço. Só está a fazer bem. E acham que eu tinha assim um perfil ideal para ser uma candidata assim a umas eleições das melhores cenas, mais WTF? Achas. Achas mesmo? Igual que sim. Eu acho. É pá. E assim umas cenas que vocês gostavam que eu fizesse. Assim as cenas mais WTF que vocês se lembraram. As cenas mais WTF? Sei lá, saltar num avião. Aí, saltar num avião. Bora, vai. Curitiba é que fostes fazer surf com o teu cabelo, mas... Olha, já fiz. Com o meu cabelo? Já. Aí, fazer surf com o meu cabelo. E mais? Gostavam que eu fosse assim, passear assim e visitar as escolas, por exemplo? É. Gostavam que eu fosse à vossa escola? Claro, adoráveis. E fazer o quê na vossa escola? Sei lá. Fazer a companhia para sairmos uma tarde ali e ficar... Olha, isso era fixe, era fixe. Mais? Fazer cenas WTF. Então eu votava em mim? Sim. Sim, claro. Mesmo? Ah, eu já estava com o Sena, mas vou tentar-me. Ah, boa. Agora é um grito de guerra. Nós estamos na listing e no Sena. Vá, meus puros, por hoje é tudo. Olha, tu és o NERB. Ah, meu puto, sou o NERB distrito, porquê? Ah, eu ouvi dizer que tu te vais candidatar. Ah, meu, vou-me candidatar agora, tipo, mesmo às eleições, meu. Não, mesmo a sério. Eu não sei se tu vais ganhar. Não sabes se eu vou ganhar. Hum, porquê? Tenho alguma cena a comer contra aqueles bacanas. Eu acho que tu precisas do meu voto. Ah, agora que falas nisso, um voto está sempre cheio. Vá, meu, xibate lá. Qual é que é o teu preço? Quanto é que cilhas? Posso experimentar os teus óculos? Só experimentar os meus óculos? Na boa, meu puto. Toma, experimenta aí, à vontade. Ficou bem? Já. Agora são meus. Agora são teus? Oh, puto, agora são teus o quê? Vão votar em mim? Claro. Vão votar em mim? Sim. Pronto, eu acho que é o necessário daqui. Isto é só uma amostra do que se está a passar à minha volta. Isto aqui toda a gente está a votar em mim. O que é que eu posso fazer, não é? Nada. Pronto. É só para vos informar que vou ganhar as eleições. Isto, olha, são umas eleições muito coloridas. Vai ser bonito. Então, mas como é que é? Eu vou votar nela, sou mais fixe que tu. D, J, U, B, S, U. Pronto, é isto. Olha, até arrepiei-me. Pronto. Já está. Adoro. Está-se bem? Tira-me daqui, que é para irmos embora. From the elections? Of course. Mas até, mas não estou a fazer com o minado. Ah, se arranjares mais produtos, já sabes, ela consegue-se convencer. Ah, então temos de arranjar produtos. Olá, estou de regresso e vocês não sabem a novidade que eu tenho para vocês. Vocês acreditam que a Pepper Ann está de volta à campanha? Sim, a Pepper Ann, a própria. E olhem, eu como jornalista, não sei em quem é que vocês devem votar. Mas, 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 eu acho que vocês deviam escolher muito bem o vosso candidato. Eu já tenho o meu. Ficam, portanto, a saber que são 10 candidatos outra vez. E agora, vamos saber se eles sempre vão cumprir o que prometeram. Ai, como eu adoro, 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 adoro. Ai, eu adoro, 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 adoro. Ai, 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 ai Eu achei ofensivo. É que ele chega aqui... Eu vou estar assim! É pá, isto já está mais do que na hora, o autocarro já está quase a bazar. Nunca mais vem. Onde é que eles estão? Ah, eu estou a ver. Olha, fofinha pá! Não, não, não. Eu tinha uma parecida com essa. Sabias? Era muito linda. Oh Norba, oh Norba! Olha, vais-te sentar ao pé de mim no autocarro, não vais? É que não vou. Mas tu não és gamer. E o que é que isso tem? Olha, vais na viagem a jogar Game Boy, meu. Game Boy? Mas já ninguém usa Game Boy. Isso é da outra geração. Não é nada, é giro, é retro. Mas já ninguém... Rita e Anne, elas de certeza que não me vão recusar. Elas estão... Olha ainda, por cima vem com um Plus, todo fofinho. Não! Não? Mas o Plus... Então, mas... Eu posso ir contigo? Não posso porquê? Mas posso ir contigo! Contigo eu posso... Não posso porquê? Estamos... Isso não... Estamos toda a gente... Só tu é que me compreendes. Mas eles vão ver. A minha campanha vai ser a melhor e tu... Tu vais me ajudar. Eles vão ver. Mas... Oi bebês. Interrompemos a emissão de hoje só para dizer que sim, é verdade. Os princesinhos candidatos vão realmente fazer uma turnê às nossas escolas. Sim, às vossas escolas preferidas. São Tomé Bernardos, já não sei quais é que são mais, mas são algumas. Os homens... É lá com Gitu. Então me traz as tuas cenas? Não te preocupes, Pepe. O meu mordomo está a trazer. Basta! Bora! 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 Uh-Hoo! Ah, tá. Tá, 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 tá. Anda, bom! Vamos! A CIDADE NO BRASIL